CRIPA Fala que tá preocupado Na real sei que tu quer saber Quem tá aqui do meu lado Abuso Abuso Joguinho pra cima de mim Tá ligado não é bem assim Sem rolo pra mim não foi nada Calma foi só uma ficada Abuso Abuso Joguinho pra cima de mim Tá ligado não é bem assim Sem rolo pra mim não foi nada Calma foi só uma ficada Dararara Dararara Não vem dizer que se apego Tá complicado Te avisei que isso ia dar errado Que se envolver Comigo isso já não cola Pra mim isso aqui é um tanto faz É só desenrolar Sai toda noite você sofre calado E se eu chego tarde Cê me espera acordado Me enche de mensagem fala Que tá preocupado Na real sei que tu quer saber Quem tá aqui do meu lado Abuso Abuso Joguinho pra cima de mim Tá ligado não é bem assim Sem rolo pra mim não foi nada Calma foi só uma ficada Abuso Abuso Joguinho pra cima de mim Tá ligado não é bem assim Sem rolo pra mim não foi nada Calma foi só uma ficada Ah 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 Da 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 Dá-da-da-da, dá-da-da Tchau, tchau. Tchau. Tchau.